Oi gente, eu sou Laura Brasileira e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje é testando lançamentos Natura. Mais uma vez eu corri, fui lá e comprei pelo app. Gente, chegou muito rápido aqui em casa. Eu tô muito feliz que eu vou poder entregar esse vídeo em primeira mão pra vocês. Todos os produtos que eu testar aqui, vou deixar linkado aqui embaixo. Em algum momento do vídeo, eu vou deixar um cupom de desconto pra vocês. Então assiste esse vídeo até o final, porque às vezes passa em algum momento que você pulou e aí você vai perder o desconto de 10%. Gente, por favor, né? Então, chega de lenga-lenga e vamos pro vídeo. Então, gente, só pelo trampo de eu deixar tudo aqui linkadinho pra vocês e deixar um cupom de desconto de 10% nos produtos pra vocês. Vocês, por favor, já deixem o like, já se inscrevam aqui no canal. Rumo a 4 mil K! Eu tenho aqui esse iluminador Ultra Radiance na cor rosé. Tinha o bronze também, só que o bronze estava em falta. Olha essa embalagem, meu Brasil! Que coisa mais linda! Ih, a corzinha dela é assim. Será que tá dando pra ver aí, hein? Agora, eu vou usar ele, uma gotinha que vi que rende bastante. Bem aqui, ó. Nossa, olha que lindo o glow. São partículas minúsculas de brilho. Já se fundiu a minha pele e ficou um glow lindo. Então, eu acho que como ele é muito sequinho, tipo, já secou. Já secou. Então, assim, cuidado, espalha bem, porque senão você vai ficar manchada. Eu vou fazer o seguinte. Desse lado aqui, eu vou aplicar igual eu apliquei agora. Vou passar a base. Depois vim com ele de novo por cima da base pra fazer aquela iluminação bem linda. Eu já amei essa cor, porque ela fundiu super bem ao tom da minha pele. E do lado de cá, eu vou misturar na base. Já que estamos falando de Natura, eu vou usar essa base aqui. Base Matte Gold FPS 25. Minha cor é a média 22. Vou passar a base por cima. Ai, eu amo essa base. Eu não entendo por que que a Natura descontinuou ela. Tipo, ela ficou pouquíssimo tempo. E já acabou. Qual o sentido? Vou esperar secar pra ver como é que vai ficar o glow. Enquanto isso, eu vou preencher a minha sobrancelha, que eu não tenho produto pra isso. E já volto. Voltei, e assim, pelo que eu tô observando aqui, a base abriu nos meus poros. Ou seja, não aceita essa base específica, né? Pra passar o iluminador por cima da base, eu vou usar um pincelzinho mais gordinho assim, ó. Eu acho que eu vou aplicar direto no rosto. É, eu vou aplicar direto no rosto aqui. Ah, meu pai! Tá arrancando a base de baixo. Vocês tão vendo aqui? Que arrancou minha base? Às vezes é só batidinha, né, gente? Vou pôr um pouquinho no pincel, ao invés de passar direto no rosto. E aí, ó, ele se funde com a pele e acabou. Ninguém sabe onde começa, onde acaba, ó. Gostei! Aqui na descrição desse iluminador fala o seguinte. Real se ilumina todos os tipos de pele sem esforço. Com tecnologia de partículas refletoras, que se adapta a todos os tipos de pele e permite construção de camadas para um brilho mais impactante. Possui textura leve e ingredientes que aumentam a fixação na pele, resultando em um acabamento radiante natural. Eu estou apaixonada por esse iluminador e eu preciso achar ele no tom bronze que não tinha no app. Então, alguém me ajuda, por favor. Alguma consultora me dá uma luz. Próximo produto, esse pozinho solto. Aqui atrás, fala o seguinte. O pó solto translúcido da Natura Una cria um acabamento visivelmente impecável à pele. Como um difusor de luz natural, ajuda a minimizar imperfeições. Podendo ser usado como finalizador ou ao longo do dia. Sua fórmula com 30% de água, o que garante uma sensação de pele fresca sempre que aplicado. Mas olha só esse pozinho, que coisa mais linda! A parte de dentro, ele vem um lacrezinho de plástico. Ele vem com esse lacrezinho. Aqui na indicação fala, abre, tira o lacre, fecha, sacode e passa o pó na tampa. Então é isso que a gente vai fazer. Sacudir, abriu. Meu Deus do céu, olha o tanto de pó que saiu. O que eu vou fazer? Pera aí. Gente, é de uma textura fina. Que não tem pra onde. Nossa, ele é muito fino. Eu nunca vi um pó. Nem o da Laura Mercier é tão fininho assim. Olha só. Tô pegando aqui da tampa. Olha só. Muito fino. Aqui dentro tem um monte de pó que na hora que eu passei, ó... Você acha que não? Mas tem uma galera de pó aqui dentro. Tem um cheirinho muito sutil. Na verdade, não tem cheiro praticamente de nada. Eu vou sentar a base que tá aqui abaixo dos meus olhos. Ver se vai voltar a minha olheira. Porque a minha olheira tá bem coberta. E não tá cinza. Essa sensação de frescorzinha, eu tava achando que a minha pele tava molhada. Que o pincel tá molhado. Mas não, gente. É o pó. Agora eu também tenho, de lançamento, duas sombras em stick. Tenho na cor azul marinho. Na cor rosê. Relativamente um tanto bom de sombra aí, hein, gente? Aqui na embalagem fala sombra retrátil, alta pigmentação, efeito refrescante. A sombra retrátil é fácil de aplicar e ainda confere efeito refrescante. Vou passar essa... Nossa, é muito cremosa. Parece que eu tô passando água na minha mão. Que que é isso, Brasil? Dá um efeito geladinho. Não, olha isso. Que pigmentação. Ela é cremosa. Já afundei a ponta do azul aqui. Será que dá pra esfumar? É, dá pra esfumar enquanto ela tá molhada. Depois que seca, ó. Vamos aí pro cupom? Antes de aplicar a sombra. O meu cupom é Laura Brasileiro. E você vai ter 10% de desconto em qualquer produto do site ou do app. De um lado eu vou aplicar a rosinha. Gente, é geladinho. Que delícia! É realmente uma sensação de frescor muito gostosa. Que cor mais linda. Vou tentar esfumar. E dá pra esfumar tranquilamente. Gente, a sombra é babado. Vou usar essa azulzinha aqui desse lado. Essa sombra azulzinha aqui, ó. Tô tendo dificuldadezinha a mais de esfumar ela. Porque ela parece que vai manchando. Mas se for pra aplicar ela concentrada. Sem precisar esfumar, gente. Fica muito bonito. Acabaram os produtos de lançamento. Foram quatro incríveis. Eu vou tentar fazer um esfumado com o marronzinho aqui. Gente, que eu não aceito esse trem manchado. Uma sombra tão boa de aplicar. Vou usar essa paletinha aqui da Natura também. A Terra Cota. Gente, se eu contar pra vocês que essa cor aqui, a pérola, é a mesma cor do bastão. Tipo, exatamente a mesma cor, gente. Eu tô esfumando o trem aqui, ó. Mesma coisa. Mas, ó. Olha o brilho que ficou. Ficou bonito, né? Vou tentar usar uma corzinha marrom dessa paletinha Nine Shades aqui pra ver o que vira. Não vai rolar. Não vai rolar. Vamos deixar assim, que é melhor. Vou pras minhas considerações finais logo antes que eu faço mais coisa errada nesse olho meu. É o seguinte. Eu amei o iluminador. Ele é super fácil de ser usado. Ele deixa um aspecto muito natural. Pra quem não gosta de muita maquiagem, muito reboco. Super aprovado. Já vou atrás do bronze. O pó também amei. De primeira, eu não me atentei que poderia ser os 30% de água do pó. Mas, passando o produto no pincel e vindo no meu rosto, tava aquela sensação de que o pincel estava molhado? Tava alguma coisa geladinha? Depois eu falei, gente. É a aguinha que está aqui no pó. Achei ele um pouco caro, pra ser bem sincera, em relação à quantidade de produto. Aqui só vem 9.5 gramas. No aplicativo ele tá na promoção. E se usar o meu pão de desconto, tem mais desconto ainda. Os lápis retrata e são lindos. Eu amei. A qualidade da embalagem é incrível. A única coisa que eu não gostei tanto foi desse azul. Eu achei que ele deu uma manchada. Mas dá pra usar ele pra fazer uma iluminação aqui com o Pálpebra Luz. Ou fazer um esfumado e colocar ele aqui dentro do olho. Dá pra passar ele aqui na linha d'água também. Vai ficar lindo. Vou até fazer. Já passa, já vem esfumando. Já aplica com a mão bem levinha. Esse rosezinho. Dá pra usar ele sozinho. Olha que coisa mais linda, gente. Vim com um delineado aqui, um marronzinho esfumando. Acabou, não precisa de mais nada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E você que assistiu até o final, muito obrigada. Quem gostou, curte, comenta, se inscreve aqui embaixo. Compartilha pra geral rumo a 4 mil inscritos. Um beijo. Tchau.